Meu povo! Galera, no vídeo de hoje, galera, meu povo lindo, oi, tá, fiquei que cego, beleza? Gente, no vídeo de hoje, tomei minha primeira dose da vacina, e eu gravei algumas partes lá, e depois que eu mostro essas partes, eu vou explicar como foi, pra você tomar essa vacina, moleque, não foi tomar? Vai tomar, porque aqui eu tenho certeza que os adolescentes tomaram, porque tinha mais de 3 mil pessoas, será que tinha gente? Beleza, então já deixa aquele like que ajuda muito, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque grilo aparece aqui assim, e ele só aparece que você ativa o sininho, e meu irmão vai fazer zoado agora, pode fazer. Não pode não, fazer zoar daqui a pano. Beleza, gente, já joga aí, e olha os links aqui na descrição, pra você seguir lá no TikTok, lá no Kawaii, tomara que vocês não estejam escutando essa musiquinha de fundo, vai tá ok, beleza? E joga aí os takes que eu gravei lá umas partes, joga aí, e... Bora, também vai falar assim, né gente? Eu senti um pouquinho de dor, mas tá ok. Que viram aí, viu que lá eu tirei fotos e também fiz vídeo, fiz vídeo também por Rios, por... por... por Insta, fiz poucais de coisa, né? Aqui eu comecei em todas as redes sociais, sem trazer conteúdo, né gente? Em qualquer lugar. Beleza, vocês viram que eu gravei. Tinha metade sem som porque, pra não dar que... Como é o nome daquele trem, que eu esqueci? Esqueci o nome do negócio. Mas também é porque tinha muita voz, muita, muita... Ai, meu lado, ele ligou. Do nada. Liga! Beleza aí, meu lado, obrigada. Se a quiser, a gente já tá um pouquinho ruim. Depois eu vou pedir meu tio pra ver, pra que ele clima um fio soltando. Que é normal de corrente light, porque o fio, como é baixo, é negócio, não vai ter nada não. Bora, não vou fugir do assunto de novo, não. Lá, gente, tá bom. Quer tomar o canal? Verem que veio o povo? Ai, tu nem quer ver o povo vindo, né? Tu quer, né? Eu não acho que eu vou aquele sinal de Luiz, não, ok? Gente, lá tinha muita gente, mas tipo, foi legal porque eu fui com minha amiga, com meus parentes, conversando, conversando. Aí a fila acaba sendo mais rápida. Aí você for sozinho, é triste, não é porque ele lá é chato. Você fica na fila, mas a fila até que foi rápido. Eu saí de lá três horas depois, mas tem nada não. Eu comecei sem vacinar, e meu braço, gente, tá pesado, ele tá doendo. Ó como tá, tá doendo. Tá uma dozinha. Mas o grande vídeo eu fiz cada vez, porque doeu um pouquinho. Mas nos outros que tomaram comigo, não doeu. Então, tipo, acho que é caso a caso, não caso, né? Acho que é assim. Ó, todo chique. São minhas rimas. Beleza, gente. E também, lá pedir os documentos, que é comprovante de residência, pra ver que você é daqui da cidade. E essas coisinhas normais que pede sempre, né? Acho que até pra tomar vacina normal isso pede, né? Eu acho que sim, não lembro. Porque eu tomei minha última vacina, foi em 2020. Não, minha última não. Foi esse ano. Foi esse ano. E não doeu. Amém. Só esse braço tá funcionando. Porque eu fui tomar no direito. Porque eu não vi que ele não falou qual eu não ia tomar. Então, eu tomei no braço errado. Toma no esquerdo. Por favor, você está lá no esquerdo, no direito. Horrível. Você não quer fazer muitas coisas. Pra pegar a rim lá, te foi difícil. Foi muito difícil, menino. É difícil. Ok, deixa eu ver mais coisas que eu tenho pra fazer. Ah, gente, o povo de léu é muito educado. Legal. E é aqui na minha cidade, que é feira. As solsadoras que a gente toma no Oex. Então, se você for de feira, toma vacina. Ou se você for de qualquer lugar, toma vacina. Disponível. É de graça. Tomem. Então, beleza? Eu vou deixar esse vídeo pra aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na segunda dose, porque vai ter terceira dose também, né? No caso, na segunda dose eu vou gravar tudo. Indo, tomando direitinho. Eu vou gravar tudo. Porque nessa vez eu só gravei steaks, porque eu passo pra postar lá no Insta. Mas na próxima vez eu gravo especialmente pra aqui pro canal. Beleza? Então, tchau. Até o próximo vídeo do canal. Beleza? Beijo. Beijo.